Música Olá, chegamos ao nono dia da novena dedicada a São Luís e Santa Zéria, os pais de Santa Teresinha. Durante todos esses dias rezamos juntos aqui com a relíquia de primeiro grau de São Luís e Santa Zéria. Eles que em 2015 foram canonizados pelo Papa Francisco e eu tive a graça de poder estar nessa celebração. E o que eu posso testemunhar, que pra mim foi uma grande alegria, foi poder ver tantas famílias ali que conheciam mesmo, que tinham intimidade com a história dos dois e eu mesmo não tinha tanta na época. E a partir daquela celebração, a partir das palavras do Papa Francisco sobre os dois, eu pude ir aprofundando e buscando. Porque normalmente, principalmente no Brasil, nós temos muita devoção, muito carinho por Santa Teresinha. Mas Santa Teresinha foi e é na nossa história a Santa Teresinha por causa da graça de Deus. Mas também por causa dessa família tão abençoada que serve de exemplo para nós, viu? Você aí que está rezando essa novena durante todos esses dias e pensando, meu Deus, mas minha família está tão longe de ser uma família santa, de ser uma família em paz. Mas eu posso afirmar, até te convido, aprofunda, vai depois em busca da história deles, pra você ver que eles eram uma família normal, uma família católica, que é na missa, mas que tinha muitos desafios. Principalmente, foram muitas vezes visitados pelas enfermidades. Então que eles sirvam de exemplo para nós, não só durante esses dias. Amanhã nós vamos celebrar a festa de São Luís e Santa Zéria. Eu convido você, quem sabe, reunir a tua família, pesquisar alguns vídeos ou textos, livros sobre os dois, ler para a tua família e a partir de hoje, a partir desse tempo de novena, quem sabe eles possam também fazer parte da espiritualidade da tua família. Por isso, com a relíquia aqui de primeiro grau, São Luís e Santa Zéria, vamos juntos consagrar nossas famílias a Deus pela intercessão de São Luís e Santa Zéria Martã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos Luís e Zéria Martã, consagrados no coração da família de Nazaré, ensinai-nos o desejo de consagração. Amém. Santos Luís e Zéria Martã, nós os pedimos a consagração para nós mesmos, para as nossas famílias e de todas as famílias do mundo. Amém. Santa Zéria Martã, através de Santa Teresinha, dai-nos o amor da vida. Amém. São Luís Martã, rei de tua família, através de Santa Teresinha, ensinai-nos a liturgia da família, onde podemos ser chamados de sacerdotes, profetas e reis. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração aos Santos Luís e Zélia Martão. Santos Luís e Zélia Martão, após sentires o desejo de vida religiosa, ouvistes o chamado do Senhor para a vocação do casamento. Sois os pais sem igual de quem vossa filha, Santa Teresinha do Menino Jesus, fala. Os afortunados pais de Leônia, a serva de Deus, irmã Francisca Tereza, de Maria, Paulina e Celina, transplantadas para o Monte Carmelo, e dos quatro filhos tirados de vosso afeto na juventude, Helena, José, João Batista e Melânia Tereza. Deste toda a glória a Deus através de vosso trabalho humilde e paciente, do compromisso com os pobres e de vossa vida familiar, onde reinava a felicidade de amar e ser amado. Vivesteis a vida cotidiana concretamente, através das alegrias e tristezas de vossa existência. Amai-nos como a vossos próprios filhos, com o coração de um pai e o coração de uma mãe. Porque sois amigos de Deus. Ouvi nossa oração e nosso pedido. Convidamos você, nesse momento, a apresentar a intenção que você traz para estes nove dias de novena. Junto com você e por você nós rezamos. E intercedei por nós, junto a Deus Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, a graça do Espírito Santo. Amém. São Luís e Santa Zélia Martã, rogai por nós. Queremos agradecer a você que rezou conosco durante estes nove dias, a novena dedicada a São Luís e a Santa Zélia Martã. Nós esperamos que tenha sido uma graça para a sua família. E, por que não, comente aqui, coloque nos vídeos, nos comentários, partilhando. Também compartilhe esta novena, que pode ser rezada sempre. E lembrando que amanhã é a festa dedicada a São Luís e Santa Zélia Martã. Então, que Deus abençoe a sua família. E até a próxima, se Deus quiser. Unidos em oração. Unidos em oração.